Como que pode? O que aconteceu assim na minha vida, eu jamais podia esperar que essa coisa fosse acontecer assim. O amor está vencendo e eu tive a felicidade de depois jogar quatro copos, ganhei três, né? Copo com o Brasil. E depois de tanto tempo, né? O futebol ficou tão conhecido aqui nos Estados Unidos como em qualquer outra parte do mundo. E eu estou aqui, neste momento, fazendo uma promoção, falando do futebol, para levar o pessoal para a Copa do Mundo no Brasil. E eu posso controlar de fora, eu posso começar a parar. Por isso que agora é toda a big border, né? So, how do you feel about following you around, doing these things? I worry a little bit about, you know, everybody's gonna know about my life.